Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério e eu vim trazer uma novidade pra vocês. Trouxe pra vocês fechadura biométrica prata, novidade no mercado. Ô Rogério, mas essa aí não é igual a outra? Não, não, não. Não é uma segurada aí, estagiário. Eu vou explicar pra vocês melhor. E pra você aí que quer conhecer mais sobre os nossos produtos, quer estar antenado do que tem de novidade no mercado, é a hora de começar a seguir o Elston Sina. Já tá disponível pra você os melhores vídeos sobre os nossos produtos. E o que eu peço pra você é, segue o nosso canal, curta esse vídeo, compartilha com os amigos e ativa o sininho pra receber toda a notificação de novo vídeo. Bora pro vídeo! E respondendo a pergunta do nosso amigo estagiário, trago a diferença entre a fechadura biométrica Wi-Fi e a nossa nova fechadura biométrica. Como o nome já diz, uma traz o conceito de conexão direta no Wi-Fi e a outra, uma fechadura sem conexão. E outra diferença pra você que mora num apartamento, mora num residencial que tem que manter um padrão prata, hoje, nessa fechadura nova, ela traz o conceito da cor prata e temos ela também no modelo de cor preta. E falando um pouco mais sobre a nossa fechadura prata, ela traz um conceito de diferencial de mercado quando ela traz até 300 usuários cadastrados direto na fechadura e o maior volume hoje de usuários sendo administradores, que são 9 administradores cadastrados direto na fechadura. Além da possibilidade de todos esses cadastros, eu consigo fazer abertura por biometria, senha numérica, abertura por chaves e caso a sua fechadura acabe a bateria, não prestei atenção, fui viajar, a bateria acabou, eu consigo com o carregador USB convencional dar uma carga nela e na parte interna fazer a troca de 4 pilhas, seguindo o padrão hoje das fechaduras biométricas ELS. Ah, e pra você, comprou a fechadura, tá em obra, tá começando agora o apartamento, a casa, e aí, eu dou a senha pro meu pedreiro, compartilho com meus amigos? Vou te passar uma dica. Fazendo a abertura, seguindo 5, jogo da velha, a sua fechadura segue um padrão modo sempre aberto. Ela economiza a bateria pra você e vira uma fechadura convencional. E lembrando pra você que a nossa fechadura já traz uma tranca com trinco, então ela já é trancada, só aberta no momento que ela sona a fechadura, ou, levantando a maçaneta, um trinco adicional pra você fazer a tranca aí quando você viajar, sair, e ter uma maior segurança dentro da sua residência. Então é isso, pessoal. Lembrando que a nossa fechadura traz o conceito do maior volume hoje de usuários cadastrados, maior possibilidade de biometria, possibilidade de abertura caso acabe a bateria com o carregador USB, trazendo um design diferenciado e a cor que atende padrões e normas hoje de apartamentos que tem essa exclusividade de cor, e entre outras facilidades que só a nossa fechadura ELS traz ao mercado. Como eu sei que você gostou do nosso vídeo, peço pra você, curta nosso vídeo, ativa o sininho, comece a seguir nosso canal e deixe seu comentário. E até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho